O Plano Individual de Atendimento, PIA, será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 55, parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Legenda por Sônia Ruberti